Bom dia a todos. Acreditamos que o litoral piauiense entra numa nova era da preservação ambiental. A importância da instalação dessa unidade aqui, ela tem uma dimensão muito grande, porque nós temos uma área de proteção ambiental que envolve todo o litoral piauiense, nós temos vários biomas dentro desse território, e Parnaíba é privilegiada porque nesse momento está sediando uma unidade de polícia ambiental que hoje praticamente é a briga de todo mundo, o mundo inteiro se volta para a questão ambiental e a polícia militar não poderia ficar de fora. E viemos para cá para apoiar as outras unidades, o 2º Batalhão, o 27º, o 24º ali em Luiz Corrêa, como mais uma ferramenta em defesa do meio ambiente e para coibir crimes contra o meio ambiente e também contra os maus-tratos de animais domésticos, que é muito comum na nossa região dentro da zona urbana. Hoje, para dar um pontapé inicial, já foi feita uma operação, alguns pássaros silvestres, a gente já pode ver que foram apreendidos, eles vão ser soltos aqui mesmo no Correio das Bás? Exatamente, hoje os nossos trabalhos nós iniciamos com mais uma parte educativa e foram entregas voluntárias de algumas aves. Nós fizemos algumas incursões em residências no bairro Brodeville, Alto Santa Maria e Freigino e foram apreendidas aproximadamente 20 aves que serão devolvidas à natureza. São todas as aves da fauna brasileira, da fauna nacional e que mantê-los em cativeiro é crime. Porém, a lei permite a entrega voluntária e todas as pessoas que entregaram voluntariamente, nenhuma delas precisou ser autuada pela voluntariedade. O que é mais importante é a soltura desses animais, dessas aves e a devolução deles ao meio ambiente. É importante ressaltar também que não é simplesmente só pássaro, incluir outros animais também. Incluir outros animais. Nesse momento nós tivemos notícias dessas aves, mas a gente alerta a população que a criação e manutenção de animais silvestres em casa é crime, a não ser que tenha autorização e de forma adequada. Os órgãos ambientais que fiscalizam isso e tem órgãos que liberam, mas mediante licença. Depende do tipo de animal e da licença que os donos possuem. Mas a princípio é crime manter animal silvestre em cativeiro. Obrigado, boa tarde. Parnaíba está entrando na nova era. O litoral piauiense está entrando na nova era da preservação do meio ambiente. Ok, obrigado.